Um mercado que cresce em meio à crise é o de beleza. Os cursos profissionalizantes nesta área registraram alta de 30% no último ano. Os principais atrativos são o investimento baixo e o retorno financeiro mais rápido. As salas de aula estão cheias de pessoas em busca de oportunidades. Neste instituto que ensina profissionais na área de beleza e estética, a procura cresceu 30% no último ano. A demanda tem sido tão grande que a oitava unidade foi inaugurada há uma semana em Salvador. Eduardo está desempregado há seis meses. Neste período trabalhou como freelancer de corretor de imóveis, fez um curso de eletromecânica, mas é no setor de beleza que vê as melhores chances e sonha alto. Eu já tenho um projeto formado, que é ter minha própria barbearia, essa nova modelagem de barbearia que tem agora, barbe-shop, algo desse tipo. As oito unidades da rede tem cerca de 3 mil alunos matriculados em cursos que vão de dois meses a um ano de duração e custam de mil a quatro mil reais. Um investimento que estimulou Patrícia, desempregada há um ano. É uma área que só tem a crescer, porque eu sou mulher e eu sei que quanto mais a gente se torna bonita, mais novidade a gente quer correr atrás para aproveitar, né? O setor de beleza vai na contramão da crise. A facilidade de conseguir clientes e de ganhar dinheiro mais rápido são alguns dos principais atrativos. Nossos alunos com três meses de curso já começam a ganhar dinheiro de forma autônoma. Então hoje, como o mercado de trabalho está difícil, eles têm que buscar alternativas paralelas, de conseguir ganhar dinheiro sem necessariamente estar empregado numa empresa. A facilidade também do investimento para iniciar o negócio. O prestador de serviço é diferente do comércio. O serviço envolve a tua capacidade, a tua expertise. No comércio envolve recursos financeiros. Segundo o SEBRAE, o setor é um dos três mais procurados pelos microempreendedores individuais. A possibilidade de trabalhar como autônoma fez Marli ter várias especialidades estéticas, como a de massoterapia. Observando a necessidade das clientes, ela ainda decidiu ir para São Paulo se profissionalizar em mais uma área. Eu já sou designer de sobrancelha. E daí então eu percebia que a cliente realmente queria esse outro item que eu oferecia a elas, que é a micropigmentação. Então aí realmente eu estou através delas mesmo acrescentando uma coisa que elas já buscavam. E já está sentindo o retorno com apenas 15 dias de certificado em mãos. Recuperou mais de 50% do investido. Para o dono do espaço onde Marli atende, ter profissionais qualificados só ajuda. Os clientes hoje em dia estão exigindo mais dos salões. E a gente precisa centralizar todos os serviços no mesmo lugar, para que o cliente não precise sair daqui para fazer outro serviço em outros salões, conhecendo outros salões e acabando até a gente perdendo esse cliente.